Óculos escuros, viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Butina e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star, vou ser a nova estrela Super-star, uh-uh-uh Super-star, todos vão gostar Super-star, no top eu vou chegar Mil paparazzis estarão fazendo fila Pra simplesmente vir aqui me entrevistar Milhões de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star, é por mim que você busca Super-star, super-star Super-star, super-estrela Super-star Tenho os meus sonhos, sei que posso alcançar Super-star, sonhos distantes E por eles vão lutar E estou aqui Meu momento é agora sim Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de brilhar Super-star 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 Todos vão gostar Super-star No top eu vou chegar